Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje eu vou fazer aqui uma receitinha de água de fumo para bater nas plantas, nas couves, nas verduras que estiver juntando pulgão. Bom, como eu disse para vocês, aqui está um pezinho de couve todo tomado pelo pulgão, coxonilha. Olha o que os insetos fazem com as plantas. Essa daqui eu já bati a misturinha e eles já sumiram daqui, não estão aqui mais. Mas a planta ficou detonada, fraca. Olha o miolinho dela aqui, como está feinho, só que elas não estão mais, mas ela está feia. Agora aqui ainda tem bastante. Essa daqui eu vou fazer a misturinha e vou passar aqui para vocês verem. E eu vou mostrar outros pés também, que estão assim. Vamos descer ali. Olha aqui, essa no vaso aqui como está feia. Estava tão bonita, as folhas dela bem bonitas e agora está assim. Desse jeito, toda enrugada. Mas eu já bati a misturinha. Eu bati antes de ontem. Olha, eles já estão sumindo. Ainda tem um pouco aqui, mas os insetos mesmo já estão indo embora. Morrendo, sei lá, enfim. Eles desaparecem. Porque eu creio que a mistura junto com o álcool, o vinagre, ele deve queimar eles todinho, né? Acabar com a raça deles. Então, eu estou aqui mostrando para vocês, ó. E descobri mais um inseto comedor das folhas. Olha aqui, ó. Quem está comendo as minhas couves. O grilo. Está vendo? Ele comendo aqui a folha, o miolinho da couve. Um grilinho aqui estragando as minhas verduras. Por isso que eu chego aqui na horta, vejo as minhas couves furadas. E não acho o animal que está fazendo isso. E agora eu consegui chegar aqui a tempo e ver, ó. Olha ele já fugindo. Vai embora, vai. Então, eu vou mostrar mais pezinho de couve para vocês. O moranguinho amadurecendo. Olha aqui, gente, esse pé de brócolis. O pulgão também já achou ele. Está vendo aqui a folhinha dele, ó. Toda feinha. Está acabando aqui com as plantinhas, pulgão. Vamos procurar mais um que está feio. Olha este. Também, ó, está cheinho de pulgão, colchonilha. Olha, que situação está. Está dando para ver, gente, direitinho, então. Essa misturinha que eu estou fazendo, que eu vou fazer para vocês verem como é que funciona, ela resolve este problema. Em poucos dias já não vai ficar feia mais esta planta. Mais um pé de couve aqui, ó, com o meu olhinho feio. Então, gente, bora lá fazer esta misturinha que eu quero mostrar para vocês. Olha aqui, mais um pezinho de couve. Ali, o outro de baixo, feio, chega até todo enrungado. Olha só, que situação. Então, vamos combater isso com o nosso inseticida caseiro. Pessoal, para aquelas plantas que estão com fungos, que dão aquele pulgão, colchonilha, outros insetos também que atacam as plantas, hoje eu trouxe aqui uma misturinha para a gente fazer. Vai ser uma mistura de fumo com álcool e vinagre. Eu vou usar aqui mais ou menos 100ml de álcool e 100ml de vinagre. O meu canequinho aqui é de 200ml, então eu vou pôr metade aqui de vinagre. Como o meu caneco é de 200ml aqui, eu vou colocar metade de vinagre e metade de álcool para dar 100ml de cada. Eu estou usando o vinagre que eu tenho aqui em casa, que é o vinagre de maçã. Mas você pode usar qualquer tipo de vinagre, tá? Vinagre de álcool, qualquer um. Então, vamos completar aqui com o álcool agora. Mais ou menos 100ml, 200ml vem aqui. Então, vamos colocar... 100ml de álcool, 100ml de vinagre. O álcool eu estou usando um aromatizado aqui com o eucalipto. Mas você usa o que você estiver em casa. E vamos usar fumo. Sabe esse fumo? Vou usar aqui duas colheres de fumo. Olha, ele é assim, ó. Esse fumo é assim, ó. Desfiadinho assim. Então, vamos usar aqui uma colher. Vou usar duas colheres. Duas colheres de fumo. A gente vai fazer aqui a misturinha. Vou encher aqui, gente, esse caneco. Até um litro de água. E vou deixar ele curtir de um dia pro outro. E daí, no outro dia, eu vou colocar mais um litro de água. Pra poder a gente borrifar nas plantas. Olha, fica assim, ó. E depois, você vai ter que passar na peneira. Coar. Peneirar. Pra ficar somente o líquido. Pra não entupir o borrifador. Vou completar aqui esse um litro com água. Vou deixar até amanhã curtindo. Então, é isso, gente. Amanhã eu volto. Pra mostrar pra vocês a nossa misturinha. E passar lá no pulgão das couves. Pessoal, então. Já passou 24 horas. Que essa misturinha do fumo. Ficou aqui na água. Curtindo de ontem pra hoje, né? E agora, a gente vai passar ela aqui nessa peneirinha. Vou usar um caneco maior. Porque eu vou colocar mais água. Então, a gente vai usar uma peneirinha pra peneirar. Pra ficar bem fininho. Porque a gente vai precisar usar um borrifador. Então, precisa estar bem coadinho isso aqui. Tá? Essa misturinha precisa ser bem coada. Uma peneira bem fininha. Ó, e agora eu vou usar o mesmo caneco. E vou colocar um litro de água, tá? Vou colocar um litro de água aqui. Ó, aí eu fui lá e enchi o caneco de água. Tá vendo como curtiu, ó? Tá bem escuro. Vamos passar aqui de novo. Gente, tô fazendo essa mistura com dois litros de água. Pra não queimar muito a nossa planta. E você vai fazer... Essa misturinha aqui, ela dá pra bater em bastante plantas. E esse fumo aqui ainda dá pra aproveitar. Dá pra fazer outra medida. Colocar o vinagre e o álcool aqui, dá pra usar de novo. E agora, está pronta aqui a nossa mistura. Eu vou usar um borrifador. Ó, tem um borrifador aqui. Vamos colocar aqui um pouco e vamos lá na plantinha mostrar como que se faz. E aí Coloca aqui a tampinha e vamos lá na plantinha passar aqui o nosso inseticida caseiro. Vamos lá. E essa outra parte, você coloca numa garrafa e coloca o nome, tá? Que é inseticida caseiro. Pra não acontecer de ninguém jogar fora ou de pegar e tomar. Bom, pessoal. Já estou aqui na horta. E eu vou mostrar pra vocês, ó. Aonde está aqui os polgões. Tá vendo? Olha, na sementeira aqui da couve. Então, a gente vai fazer isso. Vai pegar. Então, a gente vai pegar aqui, ó. E vai... Vai regular o borrifador pra fazer aquele jatinho de polverizar. E vai molhar bem. Ó. Aonde tiver esses polgãozinho, você vai jogando na planta. E com dois, três dias, quando você vir olhar de novo, eles já não estão mais aqui. Vamos passar nessa couve aqui, ó. Que está toda picotadinha também de inseto. E os insetos não vêm atacar. Vamos... Ó. A abelhinha aqui, ó. Fazendo a polinização das flores da couve. Olha. Na florzinha. Tem outro pé de couve ali dando flor. Então, vamos aproveitar e já jogar um pouquinho nele também. Vamos procurar outro pé com um polgão pra me mostrar pra vocês. Mas você pode fazer a prevenção. É igual esse daqui. Não tem nenhum polgão. Você já vem dar uma borrifadinha. Dá uma borrifadinha também, ó. No pé de geló. Porque os bichos estão cortando as folhas. Aqui o outro pé. Esse pé aqui, ó. Eu já passei. Ó como ele já não tem mais os insetos. Vem. Ele tá feio, mas os insetos já caíram. Vamos passar mais um pouco. Passar nessa daqui também. Isso aqui, gente, serve de preventivo também pra suas plantas. Tá? Você vai borrifar isso aqui. Quando você ver que tem algum inseto furando as folhas. Olha esse daqui. Eu já passei outro dia nessa. Eu já caí os pulgões. Tá vendo? Fica só a marca. Mas eles não estão ali. Olha esse daqui. Esse daqui tá com pulgão. Então, vamos colocar ali a misturinha. Vamos dar um banho neles. Que daí eles vão morrer. Pode passar por baixo da folha. Direitinho, né? Olha ali também. Cheio de pulgão. E eles detonam as plantas. Acaba com toda a energia da planta. A planta fica minguada. Não vai pra frente. Fica enrugada. Perde toda a força. Olha aqui. Eu achei uns grilos furando as minhas plantas. Os meus pés de covo. Os grilos estão comendo. Essa daqui já tinha passado outro dia nela. Essa daqui tá feia assim porque tinha pulgão nela. Outro dia eu passei e já não tem mais. Tá vendo? Os pulgões já foram embora. Só ficou feinha a folha. Agora vamos corrigir aqui novamente. Pra reforçar, né? A plantinha. Olha como está feia. Então vamos passando. Vamos procurando. Esse aqui é um pé de brócolis. Ali é pé de repolho. Esses aqui são os brócolis. Mas os insetos estão furando as folhas. Mas como preventivo, eu vou jogar um pouquinho. Olha aqui o repolho. Diferente a folhinha dele é redonda. E ele fica já assim. Com as folhinhas meio fechadinhas. Aí como prevenção, eu vou jogar nele também. Gente, eu vou mostrar esse daqui. Que eu passei outro dia nele. E agora eu vou reforçar. Porque ainda tem alguns pulgões que ficou escondido aqui. Olha esse pé de couve. Como está feio. Eu vou passar a misturinha nele. Depois eu vou mostrar ele de novo. Pra vocês verem como ele ficou. Olha esse daqui também. Os pulgões atacaram. Essa folha aqui. Vamos atacar de novo aqui. Olha aqui atrás. Como está. Eu vou jogar aqui por trás também. É pulgão, coxunilha, né? Nessa época eles atacam demais. Então pessoal. É isso que eu queria mostrar pra vocês. O funcionamento dessa inseticida caseira. Ela é ótima. Eu já usei muitas vezes. E sempre que eu vejo que tem pulgão na minha horta. Ou algum inseto furando as folhas. Eu venho e passo. E é um excelente fungicida. Tá? Um inseticida caseiro. Espero que tenham gostado aí da dica do inseticida caseiro. Se gostou, compartilha aí o vídeo, gente. Tá? Se inscreva no canal. Deixa aí o seu joinha. Pra estar ajudando o nosso canal. Olha aqui. Olha quem está comendo o meu pé de giló. Deve ser esse bichinho aqui. Tá vendo? Bem verdinho. Vou jogar inseticida nele. Olha. Já achou o jeito de ir embora. E o giló tá dando flor, gente. E está aqui. Outro aqui. Eles mesmos que estão comendo. Olha o outro. Boa. Olha aqui embaixo. É eles mesmos que estão comendo as minhas plantas. Então é isso, gente. Eu vou continuar aqui. Gente. Olha como está feio esse pé de couve. Ele estava lindo. Estava lindo. Com as folhas lindas. E aí, ó. Atacou esse inseto aqui. O pulgão atacou ele. Olha como ele está. Vou pegar. Eu borrifei aqui. Mas ainda do outro lado. Ainda dá de ver que tem muito bicho ainda. Deixa eu pegar ali o borrifador. Muito inseto. Então vamos detonar esse inseto aqui com o nosso inseticida caseiro. Eficiente. Muito bom isso aqui, gente. Depois, vou mostrar o resultado para vocês dessa planta recuperada. Pessoal, eu queria... Eu vou mostrar aqui para vocês o resultado daquele inseticida caseiro que a gente fez. Esses pés de mostarda aqui, ó. Estava tomado pelos pulgões. Todas... Quase todos, né? Os galinhos que estavam com a flor e as vagens. Estavam com o pulgão. Então a gente bateu aquele inseticida. Ó. Depois de alguns dias, não tem nada de pulgão mais aqui. Ó. Onde eles estavam, ficou só o pretinho. Mas eles foram embora. Ou morreram, né? Acho que deve ter secado aqui mesmo. Então, ó. Essas partezinhas que estão escuras assim, ó. Estavam tudo cheio de pulgão. Aqui, ó. Também. Ficou só o pretinho. Eles devem ter secado ali mesmo. Então, o resultado desse inseticida caseiro é excelente. Podem fazer que vai dar certo. Só colocar a quantidade certinha. Porque se colocar muito vinagre, muito álcool, sua planta vai queimar. Vai estragar a planta. Mas assim, ó. Do jeito que eu fiz. Borrifa só onde estão os pulgões mesmo. Que dá certinho. Olha aqui, ó. Morreram todos. E os pés de couve, que estavam com pulgão, ó. Essas folhinhas estavam feinhas. Já estão se recuperando. Já estão bonitinhas. Então, é isso aí, gente. O resultado é ótimo. Eu recomendo que faça esse inseticida caseiro. Que é muito bom. E não vai ter problema nenhum nas suas plantas. Vou mostrar aqui de partinho o pé de couve que estava com pulgão. Vou mostrar aqui porque a folha dele, as que estavam com pulgão, ficou feia, ó. Até deixei elas aqui pra mostrar pra vocês, ó. Essas folhas aqui que estavam com pulgão, tá? Que tá bem feia. E, ó. O miolinho dela, como cresceu bonitinho. Aí, agora que eu já mostrei pra vocês, eu vou fazer a limpeza. Vou tirar essas folhas velhas, que estavam com pulgão. Ó, morreram. E a folha envelheceu, né? Pra cair. E é isso. Tá? Espero que tenham gostado aí. E fica com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Essa aqui, ó. É das folhas que estava com pulgão. Eu deixei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Que elas não cresceram. Feinha. Ficaram assim, ó. Já cresceram. O miolinho bonitinho. E agora eu vou fazer a limpeza aqui embaixo. Porque eu deixei somente pra mostrar pra vocês o resultado aqui. Agora eu vou fazer a limpeza. Tirar as folhas velhas, que estavam com pulgão, né? Que já morreram. E aí eu jogo fora. Música Música Música